E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde Pessoal, eu quero fazer uma comunicação pra vocês aí que eu Eu arrumei um patrocinador pra minha internet Vamos ver se vai dar certo, hein Esse senhor, ele já Já conversei com ele, é lá de Aparecida em Goiânia Ele, uma pessoa muito boa Eles tem um aplicativo de De carga, pra pegar frete, pra autônomo, pra todo mundo Tem um grande diferencial, só tô fazendo uma chamadinha aqui Pra vocês, porque O que eu quero dizer é o seguinte galera Vocês sabem que toda vida o pessoal aí ajudou a pagar a internet Sempre tá ajudando E será pra mim bem mais cômodo se alguém Bancar a internet pra mim, né, pra postar o vídeo E essa pessoa assistiu meus vídeos e propôs essa ideia Ele vai fazer um boneco, o nome do aplicativo, camisetas Pra mim fazer propaganda pra ele do aplicativo É tipo um truque pad Na verdade o truque pad é a concorrente deles Mas nós vamos quebrar esse truque pad aí Mas o truque pad também O sol nasceu pra todos, né Vamos lá, vamos fazer o que der certo pra todo mundo aí Não vamos entrar no mérito da questão Então esse senhor, que é um dos proprietários, diretores Desse aplicativo Ele vai bancar a minha internet Inclusive já ajudou tudo E já tá tudo certo A gente já acertou Só tô esperando essa viagem Talvez eu pegue um boné Uma camiseta pra fazer a propaganda E o que vocês acham disso? Será que tudo bem pra vocês? Porque a minha comunidade é vocês A ideia de vocês é o que vale A opinião de vocês é o que vale Pra mim, o importante é o que vocês dizem Pra mim vai ficar bom Com as 200 contas de internet que eu gasto todo mês Pra fazer vídeo Ele vai pagar E todos vocês vão assistir de graça Os vídeos Vocês não vão precisar pagar mais nada Mas eu quero fazer um teste Assim, real Eu quero, quando eu pegar o aplicativo Vou passar o link pra vocês Tudo certinho E daí eu quero que alguém Que seja um caminhoneiro autônomo Faça um teste pra mim O cara tá lá em Curumbá Ele quer arrumar uma carga pra São Paulo Ele vai usar o nosso aplicativo O aplicativo desse rapaz O qual eu vou fazer a propaganda Pra ver se dá certo E ele vai contar pra mim Qual que foi a experiência A gente vai dar até um brinde Pra pessoa que fizer isso Aí eu vou fazer essa entrevista Com essa pessoa Ele vai contar essa experiência pra nós Beleza? Tamo firme aí Vamos lá Porque o meu patrocinador Eu já roubei Agora vai depender de vocês Eu sei que tem muita gente Que não É Não tem envolvimento Com carga Essas coisas Mas tem uma boa parte Que precisa disso aí Sabe? E vai ficar interessante A gente fazer isso aí Pra mim é vantajoso Agora Vamos ver a A reação de vocês Se caso der tudo certo A gente vai Vai divulgar aí Vai fazer uma propagandinha Pro cara aí Depois Vai ficar legal Depois eu vou passar Tudo certinho Vou fazer um vídeo Explicando O diferencial ali Do aplicativo Tudo pra galera aí O que vocês acham? Preciso do apoio de vocês Hein? É 200 contos Que eu gasto em internet Ele vai pagar Certo? Já tá tudo certo Não é fria Dessa vez é quente mesmo E Vai financiar os vídeos Vai financiar E eu Vou falar no aplicativo Usar uma camiseta Um boné De vez em quando E Preciso da ideia de vocês Galera Conto com vocês aí Beleza? Um abraço Tamo aqui na GC ainda Hoje é dia Deixa eu dar o horário Dia né? Dia 16 do 9 São 15 horas E 42 minutos Beleza? Daqui a pouco Eu vou carregar Para o parecido de Goiânia aí Ou amanhecer talvez Um abraço E aí galera Ah Antes que alguém fale Da camisa aqui Não vou nem Não vou nem entrar No questão Esse aqui eu ganhei Do meu amigo O Ziso O pessoal me tratou Tudo bem Quem tiver camiseta aí De grupo Pode não dar pra ganhar Eu visto viu GBP GPP TT GPH Eu só não usei Do Beto Brasil Porque não serviu Viu Beto Serviu falando Que ele está aqui Deixa eu ver Onde é que está Do Beto Brasil Deixa eu ver Onde é que eu botei Aqui Mas ele me deu Só quero ver Onde é que eu botei Mas aqui Mas é muito pequeno A gente não serviu Não Tem que mandar fazer Uma maior Aqui Não é nada não Eu uso qualquer camiseta Aí Uso branca Preta Dizendo que me dá Da cornagem Menina cornagem Não tem nada a ver É só a camiseta mesmo Eu ganhei Não estou fazendo propaganda De nada não Antes que alguém Fale alguma bobagem Antes que alguém Venha falar Algum comentário negativo Ao invés de comentar Manda uma camiseta Para mim Tá bom Pode mandar até Com a sua foto Que eu vou usar também Beleza Tchau 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 Tchau